Esse vídeo é patrocinado pelo curso Como Fazer e Vender o seu próprio NFT, o link vai estar aí na descrição para vocês darem uma olhada e ele está na promoção de Black Friday até o dia 25 de dezembro, então não perca essa oportunidade, o link vai estar aí na descrição para você conferir o curso. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.